Sr. Presidente, eu pedi a vocês um pouco de paciência, porque esse caso realmente merece uma análise mais pormenorizada. O que está acontecendo em Minas Gerais é um verdadeiro absurdo. Há muito, nós denunciamos, que não existe liberdade de imprensa em Minas. Tanto é que esse caso só aparece uma versão, que é a versão que quer o PSDB e o governo do Estado. A versão de que existe uma quadrilha, que esta quadrilha está aí para denunciar e para sujar a imagem de impolutos homens de bem, que participam do governo em especial e também no Senado e outros. E que esta quadrilha está, portanto, a serviço do mal. Apenas isto é estabelecido na imprensa mineira. E em nome disso, tudo se pode fazer. O jornalista Geraldo Elísio, nosso querido Pica-Pau, foi vítima, portanto, desta armação política e da censura que existe em Minas Gerais e deste conluio que eu vou fazer questão aqui de explicar aos nossos telespectadores e aos deputados. Ele foi vítima porque foi solicitado por um promotor, que nós sabemos que deve estar, inclusive, fora desse processo, estamos pedindo e vamos solicitar isso, um promotor que solicitou do juiz ou de uma juíza que pudesse ser a casa do Geraldo Elísio. Toda vasculhada, ele jornalista, que não está em nenhum processo, não é real em nenhum processo, e foi autorizado que a casa dele fosse vasculhada para ver se encontrava sei lá que tipo de documento. Então, um jornalista, porque faz matéria que estava servindo há sete meses atrás ao novo jornal, que publica matérias que não são interesses do governo, tem toda a sua casa vasculhada um jornalista. Imagina se isso acontecesse com um jornalista de um órgão de imprensa, da mídia conservadora e da mídia, seja lá, por exemplo, a revista Veja, o jornal Estado de Minas, ou qualquer jornal Folha de São Paulo, o que aconteceria no Brasil se isso acontecesse? Mas em Minas há um silêncio da imprensa. E o Geraldo Elísio, jornalista, há mais de 50 anos, tem a casa dele invadida para, sem ele ser réu em processo algum, buscar documento na casa de um jornalista. Olha que tipo de censura que ocorreu aqui, é a gravidade dela. Bem, quando eu falo em colúio, eu já não expresso isso apenas a minha opinião, não. Peço a vossa excelência para ler aqui o trecho do Ministério Público Federal, do doutor Rodrigo Jarnô Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República, agora, na última peça que ele entregou ao Supremo Tribunal Federal, no caso do chamado Mensalão Tucano, que envolve o senador Eduardo Azeredo. Veja bem, eu vou ler rápido três trechos. Ele diz o seguinte. A propósito, ao se mencionar a confiabilidade da prova produzida, deve-se tecer alguns comentários a respeito do testemunho de Nilton Antônio Monteiro, que é outro que está preso também e que eu julgo, assim como o Capal, um preso político. Não estou dizendo que o Nilton Monteiro, no que está sendo investigado, tenha ou não razão. Mas, nesses casos específicos, veja bem o que diz o doutor Rodrigo Jarnô. A defesa requereu a juntada de documentação por meio da petição. Entre os documentos apresentados, consta cópia do pedido de prisão preventiva formulada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra Nilton Monteiro. Ou seja, a defesa do Azeredo pediu para juntar a prova contra o Nilton Monteiro por ele estar preso. Pois bem, veja o que diz o doutor Rodrigo Jarnô. Em razão da suposta participação do Nilton Monteiro em delitos de falso testemunho e estelionato, entre outros. Sem como trazer elementos para desfazer as provas produzidas contra si, a finalidade do senador Azeredo, do deputado Azeredo, é unicamente tentar desacreditar o testemunho por ele prestado. Sem razão e cabimento, todavia. É que a suposta prática de ilícitos penais por Nilton Monteiro, em momento algum, invalida seus depoimentos. Pois os delitos a ele imputado sequer possuem relações com os fatos ora apurados, que é o mensalão tucano. Ademais, há elementos suficientes nos autos, que corroboram os depoimentos prestados por essa testemunha e a prova de que Nilton Monteiro tinha relacionamento com as pessoas envolvidas na campanha da reeleição de Eduardo Azeredo. A procuração otorgada por Cláudio Mourão a Nilton Monteiro, concedendo-lhe poderes para negociar em favor daquele junto a Eduardo Azeredo, um acordo financeiro é autêntico, não podendo ser questionada a veracidade da assinatura e o conteúdo do documento que denota a ligação íntima de Nilton Monteiro entre as partes envolvidas, concedendo verossemelhança às suas declarações. Além disso, Nilton Monteiro afirmou que foi cabo eleitoral de Eduardo Azeredo na campanha da reeleição do então governador, fato que não foi desmentido pela defesa. A defesa visa, sem qualquer razoabilidade, retirar a credibilidade da testemunha, que comprova a situação que lhe é totalmente desfavorável, não conseguindo rebater os fatos narrados por Nilton Monteiro em suas declarações, pois são comprovadamente verídicos, quem diz isso é o procurador-geral, não conseguindo rebater os fatos narrados por Nilton Monteiro em suas declarações, pois são comprovadamente verídicos, tenta utilizar o verdadeiro argumento ad hominem, apresentando fatos supostamente desabonadores da reputação da testemunha. Contudo, ressalte-se novamente, os fatos apurados pela 11ª Promotoria da Justiça da Comarca de Belo Horizonte, que é esse promotor que nós falamos aqui, não possuem a mínima relação com o presente feito, e assim vai. Ou seja, o próprio promotor descobriu que há aqui um colulho para se tentar desqualificar as testemunhas que dizem que houve um mensalão tucano, que aliás aqui em Minas e Segredo e Polichinelo, todos sabem que houve, e ele vai pedir a condenação de 22 anos de azeredo. Mas é preciso desqualificar as testemunhas que comprovam que houve o delito. Nilton Monteiro é um deles, eu sou outro, por isso pediram o PSDB a cassação do meu mandato, que aqui na semelhativa, digo também agradecendo e aos deputados por me conhecerem, nem os próprios deputados do governo do PSDB levaram-se à frente, mas foi pedido pelo vice-presidente nacional do PSDB a cassação do meu mandato, porque eu também denunciava esse caso. E agora o jornalista Caroni. Agora imputam a ele outros crimes, mas este caso, a prisão dele, está relacionada na peça da promotoria, citando que ele divulgou, veja bem, documentos do Messalão Tucano e da lista de forno. E aqui o nosso coitado Geraldo Elize, pica-pau, entra nisso. Também ele precisa ser desqualificado. Então está havendo aqui uma censura em Minas, absurda, nenhum jornal publica isso, é impressionante como é a censura e a auto-censura, nenhum jornal da imprensa mineira publica que o Caroni está preso, infartado na enfermaria do hospital e está na enfermaria pedido da Comissão de Direitos Humanos, porque era perigoso ele voltar para o Seresp e lá morrer, me parece que é o que querem. Eu agradeço aqui ao secretário Romulo Ferraz, que prontamente pediu que ele tivesse um tratamento digno, mas ele está infartado com prisão preventiva e a denúncia fundamental é que ele divulga as coisas no novo jornal. Essa é a denúncia do governamental. E aí a casa do Geraldo Elize é invadida para ver se havia documentos. Que documentos? Ele é jornalista, ele tem os documentos que querem. Olha o absurdo que está acontecendo aqui em Minas Gerais. Um conluio contra deputados, contra todos que passam a investigar problemas que existiram e que nós sabemos que são verdades. Quando nós conversamos com o Marco Aurélio Caroni, eu e o deputado Duval, no hospital, para ver que ele saiu do infarto, pediu a Comissão de Direitos Humanos fosse lá, e nós, sem poder esperar, não fomos eu e Duval antes, não quis ir sozinho, ele relatou uma possibilidade que nós já fomos ao Ministério Público e solicitamos que fosse investigado. Mas ele relatou que esse promotor chegou lá com um pedido já escrito, que ele chamou de delação premiada, forçando o Marco Aurélio Caroni, segundo o relato deles, a assinar, imputando a mim, ao deputado Sávio, ao deputado Duval, ao deputado Protógino Queiroz, ao delegado Zampronha, crimes de estarmos divulgando peças falsas e etc. e que ele, Caroni, ficaria livre se assinasse uma delação premiada, apontando culpados em outras causas. Esse é o quadro que nós vivemos em Minas Gerais. A falta completa de liberdade. A verdade está vindo à tona. O que eu li aqui do Janot, ele já coloca claro, ele percebeu. Ele sabe o que está havendo aqui em Minas, é um coluio, que está tentando incriminar pessoas, manter pessoas presas, invadindo a residência de pessoas, para tentar fazer com que essas testemunhas sejam desqualificadas no processo. Mas o processo tem que ter prova. Não é domínio de fato, é prova. E as provas contra o senador Azeiredo são muito claras. Recursos da Copasa, da Comig, do Benji, da Semig, foram parar na campanha política do senador Azeiredo. Esse é o crime que está sendo aqui questionado e vai ser julgado pelo Supremo. Agora, agir em Minas Gerais, prendendo testemunhas e armando um coluio para tentar desqualificar esse caso e fazendo com que pessoas de bem, como Geraldo Elísio, sejam, portanto, ameaçadas, sejam suas residentes invadidas, para invalidar um processo que vai ser julgado na Justiça Federal, isso é crime que está acontecendo em Minas. As pessoas terão que pagar por isso, inclusive esse promotor. O promotor está brincando com fogo. Ele não pode misturar as coisas a serviço sei lá de quê. Esse promotor terá também a sua hora para ser analisada as suas ações que estão sendo feitas aqui. Ele não pode agir com essa impunidade que ele acha que tem. O Geraldo Elísio, repito, é uma pessoa de bem. É inadmissível que a casa dele seja invadida pela polícia com permissão do juiz, a pedido do Ministério Público, sem ele ser réu em processo algum. Que Estado de Direito Democrático é esse? Não existe Estado de Direito Democrático. Existe sim uma ditadura civil a serviço de um partido político, é o que nós estamos vendo aqui. Então, deputado Duval, me desculpe eu tomar esse tempo, a minha indignação é grande, porque desde o início do meu mandato eu venho sendo perseguido por fazer denúncias que todo mundo aqui em Minas Gerais sabe que são verdadeiras, que houve caixa 2 no Mensalão Tucano, que houve caixa 2 em Funa. Quem é que não sabe disso? Eu tenho todas as provas disso. Deixa de julgar nos autos, ao invés de ficar perseguindo, quem faz denúncias. É isso que eu queria dizer aqui ao presidente. Acho que nós já não vamos fazer, ficamos de não fazer um debate em relação a essa questão aqui na comissão. Eu tinha pedido, viu uma audiência pública disso. Nós abrimos mão para fazer uma visita ao Carone. Mas realmente o que aconteceu com o Geraldo Elísio, é realmente, é, mexe com a gente, nos deixa muito indignados. Veja bem, olha aqui, Geraldo Elísio, ele falando. A propósito, vale lembrar que a pessoa de Geraldo Elísio, vulgo pica-pau, figura como um dos grandes alimentadores, isso é o promotor, de matérias criminosas, que tem como pano de fundo as práticas extorsionárias de Marco Aurélio Flores Carone, havendo indícios de ele ser discípulo, aqui o discípulo, e braço direito de Marco Aurélio Carone, conforme se verifica de inúmeras matérias redigidas pelo primeiro site do novo jornal. As matérias redigidas imputam a este nosso pica-pau, digno jornalista, que publica matérias, imputa a ele ser o braço direito e discípulo do Marco Aurélio Carone, indícios de matérias que, segundo o promotor, são matérias falsas. Quais matérias são falsas? Esta que pede 22 anos de cadeia para Eduardo Azeredo, são matérias falsas. A revista Veja publicou contra mim, matéria falsa. Prenderam o jornalista? Estou entrando com a ação, aí sim. Entra com a ação contra o jornalista, quem se sente indignado entra com uma ação, como eu fiz, contra a revista Veja, entra lá com uma ação, como eu fiz com o Estado de Minas, e ganhei o jornal do Estado de Minas, porque me caluniou. Se julgar caluniado, entra com isso. Agora, utilizar do Estado para censurar previamente, ah, isso não é do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado, presidente.